Avenida Corrientes, mais à frente é o Obelisco, à noite aqui em Buenos Aires. Outro 180, agora é 10 e meia da noite, movimentada essa avenida, né? Hoje é quinta-feira, bem movimentada, a noite aqui é bem movimentada, né? La Noite de Buenos Aires, olha o delícito. A noite é bonito, né? Bonito, nossa. Esse 17 ainda vai dar nele, que é muito lindo. Olha o 39, que a gente andou hoje. Oito, trinta e aninho, roguei. O 10 também é bonito, né? 45. Show de bola. Parado aqui, em frente ao Obelisco. Olha o 24, como é lindo também. Aqui na avenida? É. Corrientes, é isso? É isso, Corrientes. Corrientes. Nossos ônibus daqui são lindos, né? Mas é, todos coloridos, né? É. Muito lindo. Muito hermoso, Los Colectivos de Buenos Aires. 良orge, tenham, oi. Os Colectivos de Buenos Aires.